Tá aí ó, Processo, 26 anos, aí ó, 26 anos ó, com esse vídeo aqui tá formalizando pelo menos 1500 vídeos no Facebook, o canal é dele mano, o nome do canal vai ser Canal o processo, tá aí ó, o cara é brabo mesmo, bem devagarinho a caminhada, bem devagarinho, lá na frente, foi?